Antigamente eu era triste, não sabia Que no amor sempre existia Um alguém pra outro alguém Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu ganho A coisa mais linda que eu conheci Você é meu sonho bom, me virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade A emoção mais pura que eu senti Você pra mim já é fato consumado Meu presente, meu passado O futuro que sonhei Você pra mim representa a própria vida Minha musa preferida A canção que eu cantarei Porque você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é meu sonho bom, me virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade A emoção mais pura que eu senti Yeah Rafael Júnior cantou o youtube Dá aquele toque lá, tá? Escreve Ok E aí